Fala rapaziada, mais um vídeo não pra vocês aí no canal, entendeu? Eu espero que vocês gostem, entendeu? Já deixa o seu like, já se inscreva no canal O vídeo de hoje é isso mesmo que você toma no título, entendeu? Eu vou... cantei, né? Cantando no garoto, isso no Whatsapp aí, parte 3, se não me engano, é isso mesmo, 3 E eu espero que vocês gostem de verdade, já se inscreva no canal, já falei isso de novo, é beleza? Segue aí no Instagram, entendeu? As redes sociais estão tudo aí na descrição E eu espero que vocês gostem, é muita enrolação, entendeu? Vai aparecer a telinha gravando aí pra vocês Show de bola? E é isso rapaziada, vamos para o vídeo, vambora Vamos lá então rapaziada, ó Já mandei aqui pra primeira aqui, ó Você vai ver a cantada que eu vou lançar Nessa aqui demora a responder rapaziada Mas vamos tentar, né? Já tá aparecendo a tela pra vocês aí tem um tempinho já, entendeu? Vou botar desse lado aqui, que já tô mais desse, né? Mas vamos lá Se quiser responder Se quiser responder Beleza, eu mando o oi Não, ela tá digitando Oi, Mori Lembrando rapaziada que é essa aqui, ó É louco, vamos lá Aqui TT Twitter, né? TT Twitter, né? Já mandei IG Instagram IG Instagram Cara, eu quero saber o que eu quero falar SB Facebook VC Vou mandar audiozinho rapaziada VOC VOC VC VC Igual eu falei VOC VC Quer namorar comigo Ai, calica Ai, calica Caralho, viado Ela tá mandando audio, rapaziada Menino Menino Hã Fala que ele mora Que a gente mora lá na casa do cara Aí, ó Menino Se quiser responder uma coisa aí, beleza Fala, e aí, cara? E aí, cara? Ela fala, a gente mora do outro lado do mundo Essa aí, acho que ela mora lá em Acho que é Quem sente que é a mágica Balneário Cambauri Sei lá Acho que é Paraná, mano Fala essa mensagem Pô, quem me diz Cantado muito eu, tenho que pensar direitinho Ela tá mandando audio Ela tá mandando audio Eu vou por aí Tá atirando Tá atirando Tá atirando, pô Sujeito homem Tô falando que eu vou por aí, pô Canal, cara Tô deitado Vendo o jogo do Brasil Só vou ver o que ela fala, rapaz É, rapaz Pelo jeito deu Pelo jeito deu Cê é louca Camisa de time Se quiser responder também Beleirada Rapaz, dá pra ficar tranquilo Quando for eu volto com vocês, entendeu? Eu achei Vou achar carregando Vai dar trabalho para mim Ela já tá visualizando Graças a Deus Hoje é hoje Sujeito homem, pô Eu vou pra aí Eu vou pra aí Você viu, né? Ai, eu tô vendo o negócio Você sortei no meu Instagram, véi Ai, eu tô vendo o negócio Você sortei no meu Instagram, véi Quê? Ai, eu tô vendo o negócio Você sortei no meu Instagram, véi Ai, eu tô vendo o negócio Você sortei no meu Instagram, véi Ah, entendi, ela tá fazendo alguma coisa Ela tá querendo fazer um sorteio no Insta dela Aí sim, pô, marcha Mas, pô Você também, pô Nem pra ver isso se quiser Mas tamo namorando então, já é Era, tô gravando meu canal mesmo, entendeu Manda um audiozinho dando salve pro meu canal aí, tá ligado E no final fala Um salve pro Breno Gás Você é louco O cara mais lindo do mundo Se quiser responder Piquei Vai, vai, vai Aí rapaziada Agora ela falou, respondeu Esse audio, gato Eu sabia KKKK Aí ela mandou um audio, rapaziada Eu sabia que você tava gravando pro seu canal Filho, tô ligeira com você Mas um salve pro canal Do Breno aí, tá gente Beijo pra vocês Tô canal que eu vou pedir pros outros se inscreverem lá também Tô canal que eu vou pedir pros outros se inscreverem lá também Tô canal que eu vou pedir pros outros se inscreverem lá também É isso aí, pô, é isso aí Valeu, obrigadão Deu muito certo, né Que agora a gente namora, né Deu e não deu certo, né Eu só vou aí pra esquecer antes de namorar, mas beleza Mas é aí, pô Vou deixar teu canal na descrição Se foi isso que você falou, né Pô, mãe, tem que produzir, pô, cadê os vídeos Mas valeu, Isa, tamo junto É nóis, minha amiga Minha querida, meu amor Valeu Rapaziada, vamos pra próxima Sem muita relação, bora Aqui, rapaziada, a próxima É a Pamela, de sempre Já trouxe ela também, mas vamos lá, rapaziada Falar, ou manda áudio Salve, salve, minha querida Como é que você tá Pô, queria te dar uma dúvida contigo Aqui é áudio, nossa Já mandou coisa Já visualizou É isso que eu gosto É isso que eu gosto Já visualizou Salve, salve, minha querida Salve, salve, minha querida Como é que você tá Pô, queria te dar uma dúvida contigo Mandou áudio Oi, meu anjo Boa noite Tô bem, graças a Deus e você Fala aí, cara O que você manda Salve, salve, minha querida Como é que você tá Ai, como é que ela tá Eu não tinha Eu não tinha Coisado isso Puto, o suave também Graças a Deus Tranquilão, né Muito frio, né Mano Pô Qual é que ela cantaram pra ser a rapaziada Calma aí Calma aí Pô, queria saber se você conhece a Gi, mano Tá ligado quem que é Pô, quero muito saber dela, velho Se você conhece Se você conhece Agora eu vou lançar como é que é Se quiser visualizabilizar Pá, vamo que vamo Você é louco Vamos só dar 13% Ai, ela já visualizou Então aqui tudo é áudio Comigo é assim Audacioso, mano Audacioso Mas é, espero que vocês tenham gostado Entendeu? Já se inscreva no canal Deixa o likezão pra nós E comentar algo aí Se você tá gostando Vamo ver, manda áudiozinho Vamo embora, mano Vamos visualizar Vamos parar um pouquinho Só pra não Não, vamos visualizar Que Gi, cara, que você tá falando Quem que é É, uma poesia Vou falar com ela Pô, a gigantesca A gigantesca vontade Que eu vou te dar uns beijos Não, eu escrevo, eu falo Pô, a gigantesca Ih, caralho A gigantesca A gigantesca vontade Que eu tô te dar uns beijos Cara Você conhece? Caralho, eu nem acredito Que eu mandei isso Ó, ó fora Vou tomar um fora Bolado agora Se essa aqui tá minha sacada Apesar que eu tô idiota, né Eu postei o negócio No status Qual que a rapaziada Preferir de conteúdo Porra, ela ouviu Ela viu Que não conhece, parceiro Tá mentindo Porque, pô, o pai Você tá brincando Se for pra na praja Do céu Pô, dez porcinhos Ai, tá Nossa, escutou o áudio, rapaziada Rapaziada, escutou o áudio Caralho, velho Tá mandando o áudio, rapaziada Vou esperar um pouquinho Ai, meu Deus do céu Nossa Escuta, escuta na hora ou não, rapaziada Esperar um bocadinho, né Esperar dar 9,50 Só pra, né Pra não ficar tão desconfiado É muito tempo, 9,50, né Um minuto E aqui, rapaziada No outro celular que eu tô gravando Tá com os segundos Vamos ver se vai cair certinho Faltando oito segundos Pra dar 9,50 Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vem me responder a logo Opa, 9,50 Sabia que você ia lançar essa Sabia Sabia nada, rapaz Sabia nada, rapaz Eu sou imprevisível Mas e aí Qual é Qual é Não, não deixei Sabia nada, rapaz Mas e aí Qual vai ser Sabia nada Se quiser visualizar Tem jeito ou não Eu falo assim Tem jeito ou não Mas aí Tem jeito ou não 8,80 Passeio É, vamos dar isso mesmo Ah, eu esperava Não Eu esperava coisa ao áudio Ah, eu tava gravando áudio Rapaz Ah, vai sacar que eu tô gravando Quer ver Sabia assim Achei que era até Gravação pro teu canal Por isso que eu levei de antes Não, já ia falar Já ia ter certeza Que você tá falando Gravação, cara O filha da mão Pô, ninguém me leva certo Que gravação, cara Tô vendo o jogo do Brasil Tá brincando, né Gravação Mas aí, cara Qual vai ser, mano Tô te dando papo reto Tô falando Tô falando papo reto Poxa Tô falando papo reto Rapaziada Não vai ter outro não Dois vídeos que tem Esse aqui é a parte 3 Os dois vídeos Eu cantei ela Só a minha Eu sou um idiota Ela visualizou o áudio Pra acabar Faz 5% do meu celular Pula, mãe de Deus Se ela falar Então tá bom Se ela falar Se ela falar Se ela não acreditar Eu parei Parei, rapaziada Se ela falar Se ela falar Que eu não acredito Eu parei Tá gravando o áudio Parei Aí, conversa com vocês Ué, meu Deus E aí É Então é eu Então é Então é eu que vou Então é eu que vou E eu falar Então tá comigo a resposta Fala Então tá comigo a resposta Então Pô, 3% Puta que pariu Meu celular vai desligar No meio do negócio Não trouxe meu carregador não Rapaziada Vou pegar meu carregador rapidão Peraí Desliga não Vamos lá então Rapaziada Tô esperando ela responder Tu tá comigo A resposta Pô Falei com ela Pô, rapaziada Dei uma correria Fui lá buscar o carregador O negócio Se ela descarregou Sem querer Fui colocar rapidão Na tomada Caiu tudo Parou de gravar O meu celular quase desligou aqui Pô Ela tá Ela tá Ela tá me testando Pra ver se eu tô falando sério ou não Já sei rapaziada Pra eu Comar Com ela Vou falar assim Falar Falando em canal Temos que Marcar de gravar De gravar de novo Só pra ela responder Só pra responder Ó como é Ó o que é ele do pai Rapaziada Se liga Ó o que é ele do pai Tá gravando o áudio Rapaziada É Procura Procura Comigo Responda Tá pena Sei que Ela fala Penna Sei que Você tá carregando Ela falou Cara Manda um adição Ah Nem tanto Tá comigo Também Porque esse tipo Pernando Pra mim Pago Pai É só a gente Marcar Que nós Grava Não tem Calma Não Ah, então tá bom A gente marca essa resposta Então, a gente vê direitinho, já é E outra coisa Eu tô gravando mesmo Eu cometi o erro de fazer com você Três vezes, só depois que eu comecei Que eu fui Que eu percebi, que eu falei Caralho, eu já fiz com ela Pela terceira vez, os três dias ela participou Mas dá um salve no meu canal E por favor Mas depois eu não abri essa resposta Caralho, caralho Mas dá um salve aí Sabe que eu te amo Ai, rapaziada Já visualizou, tá escutando o áudio Ah, eu sabia Mas você viu a resposta, né Seu copinho tivesse a resposta Então tá beleza Então tá bom Rapaziada, sei lá Rapaziada Acaba dando a resposta aqui Eu já vou encerrar o vídeo, entendeu Mano, que eu já passei raiva Rapaziada Vocês não estão ligados O vídeo vai sair perfeitinho pra vocês Mas vocês vão ver O que eu tenho que arrumar na edição, mano Vocês não estão ligados, não Vocês não estão ligados, não Mas é isso, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado Tô esperando a resposta dela Tá aí do lado Todo momento tá aí do lado Pra vocês, rapaziada O vídeo Passei cantado Nas minhas inscritas no Whatsapp Cantando garoto Show A música O áudio dela, rapaziada Ai, ai Tu é terrível E aí, galerinha Tudo bom com vocês? Tu é terrível Pai é uma bomba, né Pai é um místio, né Terrível Pior que o Estado Islâmico Cê é louco Sabe, né Sou pior que o Estado Islâmico, mano Mas valeu, valeu E pelo salve, entendeu Tamo juntão Daqui a pouco eu falo contigo Mano, você que viu Passei raiva Depois eu te explico aqui Quanto é que Mano Passei raiva Mas deu certo Valeu, valeu Tamo junto, meu bem Depois eu falo contigo E aí, cê tamo Rapaziada Espero que você tenha gostado Entendeu O vídeo foi esse Se inscreva no meu canal Ative o sino de notificação Pra você não perder nada Entendeu Compartilha o vídeo Comente aí Se você gostou Entendeu Lembrando, rapaziada Às vezes pode ter Tido algum erro Entendeu Mas Foi de coração mesmo Eu sei que Tem uma frase, né Rapaziada Pra dar certo Vai dar errado Várias vezes Mas é isso aí Espero muito que você tenha gostado Muito obrigado E até a próxima Fica com a tela final Entendeu Valeu, rapaziada Tchau 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 Tchau